A pandemia não permitiu que fosse realizado o tradicional carnaval de rua aqui de João Pessoa Mas a prefeitura e a FUNJOP organizaram exposições para que os pessoenses possam sentir um pouco o clima do carnaval Nós resolvemos trazer aqui para o Casar 84 a exposição Memória e Samba com fantasias e com premiações e com fotografias de todas as nossas escolas de samba do carnaval tradição No Paço Municipal nós montamos também uma exposição com as alaúças e os clubes de orquestra No Hotel Globo nós montamos uma exposição com as fantasias das tribos indígenas carnavalescas E na Casa da Póvora nós montamos uma fantasia, uma exposição com as fantasias, os adereços e todas as alegorias dos clubes do Fulia de Rua das orquestras e dos clubes do Fulia de Rua Então nós criamos assim um roteiro turístico e um roteiro cultural com a simbólica do carnaval no centro histórico de João Pessoa Magnolia visitou todas as exposições e ficou impressionada com o que viu Uma iniciativa muito importante para resgatar toda a importância do lado cultural do nosso carnaval que é a manifestação cultural do nosso povo bem organizado, bem estruturado deveria ser mais divulgado Eu sei que esse ano está sendo atípico o carnaval, como você falou mas acho que durante os outros anos deviam também fazer esse tipo de exposição até como uma maneira de resgatar essa cultura e incentivar tantas pessoas a buscar um pouco mais esse lado do carnaval também que é importante Foi o caso dessa estudante Ela não sabia das exposições do carnaval mas foi surpreendida com o que viu A gente passou aqui por acaso, a gente viu aberto e aí resolveu entrar e eu estou achando tudo lindo, né a riqueza dos detalhes eu nunca tinha visto uma fantasia de perto de carnaval mas eu estou achando tudo lindo Na Casa da Pólvora, os visitantes podem conferir estandartes e abadais de grandes blocos de rua aqui da capital Você tem aqui a oportunidade de ver esse estandarte que é de pinto do acordeon que recentemente faleceu mas aqui está contando um pouco da história dele já está representado dentro desse contexto de buscar as lembranças de outros carnavais de rememorizar, de revitalizar, digamos assim Quem quiser visitar qualquer uma das exposições não paga nada e fica aberto das nove da manhã às seis da tarde mas só é permitida a entrada de pessoas que estiverem usando máscara